Logo mais vou estar eu aí com cálculo pra vocês. E aí, será que o Garrincha vai ser de graça? Aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotique. E rapaziada, mano, no vídeo de hoje vamos falar sobre o evento que tá insano, meu parceiro. Vamos falar aí do evento Flashback, que pelo jeito pode vir muitas coisas boas, beleza? Então vamos explicar aqui pra vocês o padrão de todo evento, né? Como vocês podem ver aqui, um evento que carrega energia em uma e uma hora, né? Pode chegar até 18 energias, aí vai começar a acumular. Tem aqui os packs de energias por ver anúncio, onde você assiste 3 anúncios e pode conseguir 5 energias. Isso é diário, tá rapaziada? Tem também aqui o pack onde você gasta coins, onde você gasta 55 mil coins pra conseguir 5 energias. Já isso atualiza semanalmente. E como vocês podem ver, vocês podem comprar 7 packs por semana. Tá. Isso é o delay, o que já vem em muitos eventos, mas o que vocês podem ver é algo diferente, né? Vocês podem ver alguns jogadores. E embaixo deles, rapaziada, você vê entre em cenários de jogador. Vamos entrar nesse primeiro aqui. Como vocês podem ver, aparece aqui umas partidas e eu já joguei. Aqui é a partida onde vai conseguir os seus pontos comemorativos. E na primeira partida, né? Na primeira vitória, você vai ganhar os pontos de galeria, tá rapaziada? Esses pontos vão ser bastante importantes. Eu já vou explicar pra vocês, tá? E vocês podem ver também que tem um jogador que tá 1 barra 8. Aí você fala, Cotinho, por que ele tá 1 barra 8 e eu não consigo comprar ele? É porque vai funcionar o seguinte, rapaziada. Todos esses jogadores aqui, né? Esse Yong, o Joaquim, até o Maradona, rapaziada. Eles vão funcionar o seguinte, né? Vocês podem ver que aqui, ó. Versus Bolônia. Não sei muito pronunciar o nome. Vocês podem ver que não tem nenhum requisito. Só gastar 5 energias e jogar contra, beleza? Esse aqui também não tem nenhum requisito. Já os próximos, eles acabam tendo aqui, ó. Aqui, pra jogar esse jogo, você precisa de 2 jogadores da Argentina. Pra jogar contra o Nápoles, você precisa de 1 jogador do Barcelona. Pra jogar contra o Real Madrid, você precisa de 2 jogadores da Serie A Team. Pra jogar contra o Barcelona aqui também, você precisa de 2 jogadores do Nápoles. Aí começa a dificultar mais as missões, rapaziada. Porém, a premiação sempre é a mesma em todas as missões. Menos o ponto de galeria que vai aumentando, tá rapaziada? Ó, pra você jogar contra o Buenos Aires, você tem aí que ter 3 jogadores do Nápoles, sendo 5 jogadores da Serie A Team. E pra jogar contra os Argentinos Júnior, né? Que seriam os últimos, você precisa de 2 jogadores do Nápoles, sendo 5 da Serie A Team e 2 argentinos, tá rapaziada? Então, você tem que formar um time aí. Se você pegar um cara do Nápoles, que é argentino, e joga na... Aliás, o cara joga no Nápoles, ele já vai jogar na Serie A Team, né rapaziada? Bobe aí um pouco. Então, se você pegar um cara do Nápoles, que é argentino, você já completa ali bastante da missão, velho. Então, é bem tranquilo aí, os jogadores vão aumentar o preço. Aí, quando vocês concluem essas 8 partidas, vai estar liberado aqui pra você estar pegando o Maradona por apenas 4 mil pontos, tá? Esses pontos vão ser importantes pra muita coisa, tá rapaziada? Quando sair os cálculos, vocês vão ver aí o que dá pra pegar. Aí você fala, Mas por que não tá liberada a partida aí pra mim jogar contra o Maradona, né? As partidas que é pra mim tentar conseguir o Maradona. Porque essas partidas, rapaziada, como vocês podem ver, tem um dia pra liberal. Daqui 14 dias vai vir a partida que eu vou poder jogar pra tentar conseguir o Maradona. Então, vocês já vão comprando os jogadores que são necessários já pra tá tentando pegar o Maradona se você for atrás. Tem um bufão também, né rapaziada, onde que vai demorar também 14 dias, né? Porque vai chegar dia 29 de junho e são 12.500 pontos, né? Praticamente o Maradona veio de graça aí pra maioria das pessoas. Esse aqui também, né? Ele tá com a mesma pontuação do Maradona. Vai demorar aqui 5 dias e também tem requisitos. Então, eu recomendo que vocês vão atrás de alguns requisitos aí. Porque é sempre importante estar pegando esses pontos de galeria. Tá, já que vocês viram que o pontos comemorativos, ele gasta aqui no jogador que você quiser, dessa aba aqui, você também vai saber que ele gasta em outro lugar. Ou seja, isso é bastante importante, rapaziada. Os pontos comemorativos que você gasta aqui nessa aba onde pode conseguir esses jogadores, vocês podem gastar também no trajeto de recompensas. Ou seja, se nenhum jogador de lá falar assim, ah, não curti muito não. Então, você pode gastar aqui, tá rapaziada? Que pode aqui tentar pegar um Piqui ou um Sérgio Fábregas. Então, vai de vocês, tá rapaziada? Eu não sei se vai dar pra pegar algum jogador daqui ainda, né? Vai sair os cálculos certamente pra vocês aí um pouco mais tarde. Porém, os pontos também podem ser gastados em ambos os lugares, tá? Aqui e na principal lá, onde você pode estar resgatando o Maradona depois do dia 29. Beleza, explicando tudo isso, vocês viram que na partida de cenários, você vai jogar e vai ganhar um ponto galeria. Isso, rapaziada, vai ser gasto aqui no jogo da galeria. Como funciona o jogo da galeria? Como vocês podem ver, são várias imagens aqui, onde eu posso estar vindo aqui e escolher alguma imagem. Ó, vou escolher aqui uma exemplo pra vocês, ver o que eu posso ganhar. Cliquei aqui em qualquer uma imagem, mexeu nas minhas coins, ganhei 5 mil coins. Tá vendo, rapaziada? Aqui, a maioria dos packs vai ser coins. Porém, entre esses packs de coins, pode vir aqui um jogador send over mais, né? Com um impulso de segundo atacante. Porém, isso aqui sempre, todo dia vai atualizar. Pode vir 250 mil XP e pode vir também um milhão de coins. E ao abrir esses packs aqui, rapaziada, tem uns marcos aqui do lado. Já abri 4 packs, daqui 6 packs que eu abri, posso estar ganhando aí 50 pontos comemorativos. Abri 50 packs, posso estar aí ganhando o Borja Valeiro, né, rapaziada? Então, são bastante coisas nesse evento. Se você conseguir abrir 250, vai vir o Coleman por aí. Não sei se vai dar pra abrir esse tanto de pack, porque é bastante. Então, é mais ou menos isso, rapaziada. O evento não está nada difícil aí. Não tem nada complicado. O que eu recomendo pra vocês? Juntem seus pontos. Não gastem os seus pontos comemorativos agora. O jogo da galeria, se você quiser garantir um próximo jogador aí que talvez possa vir aqui nessa parte, eu vou estar fazendo um vídeo de análise amanhã e vou estar falando pra vocês quais são os próximos jogadores da galeria, tá? Então, aqui vocês podem gastar, tipo assim, eu queria pegar esse Gersetem pra vender. Não consegui ganhar, não vou estar gastando mais, vou começar a juntar, entendeu, rapaziada? É mais ou menos isso. Então, o jogo da galeria aqui, você vai fazer o que você quiser, porque aqui não interessa muito, mas os pontos comemorativos deixem pra gastar praticamente nos últimos dias. Se você quer o Maradona, mano, ele vai vir aí por apenas 4 mil pontos. Então, você junta até o dia 29. Mano, o evento tem 21 dias de duração. Então, não gastem seus pontos. Quando der 19 dias de evento, aí você já vai pensando no que você vai gastar. Eu recomendo muito, mas muito mesmo, que vocês façam isso. Deixem pra gastar nos últimos dias pra você ver o que você pode estar garantindo. E também, rapaziada, uma surpresa aí que tá rolando em todo canto é que talvez o Garrincha seja de graça, mano. Eu não sei, tá? Eu não tô confirmando nada pra vocês. Vai ser os cálculos hoje mais tarde. E se o Garrincha for de graça, meu parceiro, eu vou ficar, nossa, eu vou ficar no luxo, meu parceiro. Vou até mudar a formação porque, meu amigo, se o Garrincha vem de graça, eu fico louco, mano. O patrão ficou louco. Você é louco, hein, rapaziada. Uma carta excepcional. Não tem nem o que dizer. Simplesmente, isso aí é ideia de graça. Vai dar uma acertada em muito BR. Vai ficar muito feliz mesmo, hein, rapaziada. Olha isso. Mesmo em pulso que o nosso queridinho sumo KK, eu ia lançar aquela formação de 3-5-2, hein, mano. Sem dúvidas. Que cartinha absurda. Então é isso, rapaziada. Agora vamos falar um pouco sobre a loja. A loja, rapaziada, não tem muita complicação, né. Vocês podem ver que tem um pack aqui de 10,90 por enquanto, né. Onde você pode estar ganhando alguma recompensa garantida e ter aí uma porcentagem para estar conseguindo o jogador 9,5. No caso, a porcentagem é de 4,90, né. Muito difícil aí. Mas vocês vão poder ver aqui que, ao gastar bastante joias também, a possibilidade vai aumentando, ó. Gastou aqui, aqui é 9,90. E nessa outra aqui, pelo jeito, é 100%, né. Mas eu não sei se eu recomendo vocês irem atrás desse jogador, não. Talvez vocês quiserem ir atrás dos pontos comemorativos, se realmente for te ajudar no evento, talvez compense. Mas de resto, eu acho que não compensa nem um pouco, tá, rapaziada. Também veio aqui alguns pontos comemorativos para você comprar por joia. E também veio o ponto de galeria. O ponto de galeria, eu não recomendo nem um pouco que vocês comprem. E o ponto de comemorativos é só se você ver se nos últimos dias tiver faltando alguns pontinhos para um jogador que você quer, aí você gasta as suas joias nos pontos comemorativos. Beleza? Então é isso, rapaziada, mano. Espero que vocês tenham entendido o evento. Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar ajudando o máximo de pessoas possíveis. Logo, logo mais, vou estar eu aí com cálculo para vocês. E aí? Será que o Garrincha vai ser de graça? É isso, fui!